Não dá pra te esquecer Volta É meu desejo Tá difícil esquecer Nossa primeira vez Quando você me olhou Me desejou E a gente fez Escuta o meu coração Ele está te chamando Se a saudade bater Volta até Tô te esperando Não quero mais ficar Aqui Sozinho Não posso te perder No, no, no Prometo ser fiel Pra sempre ser só teu E te levar pro céu Baby, dá uma chance A solidão tá matando Oh, 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 oh É meu desejo Oh, 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 oh Ficar bem coladinho Sempre que eu te vejo Oh, 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 oh É meu desejo Oh, 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 oh Pra sempre estar contigo E beber teus beijos Não consigo dormir Sem te ter na minha cama Com teu corpo suado Cheio de pecado Me desejando Escuta o meu coração Ele está te chamando Se a saudade bater Volta até Tô te esperando Não quero mais ficar Aqui Sozinho Não posso te perder No, no, no Prometo ser fiel Pra sempre ser só teu E te levar pro céu Oh, 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 oh Baby, dá uma chance Se a solidão tá matando Oh, oh, oh É meu desejo Oh, oh, oh Ficar bem coladinho Sempre que eu te vejo Oh, oh, oh É meu desejo Oh, oh, oh Pra sempre estar contigo E beber teus beijos É meu desejo É meu desejo É meu desejo Oh, 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 oh Ficar bem coladinho Sempre que eu te vejo Sempre que eu te vejo Oh, oh, oh É meu desejo É meu desejo Oh, oh, oh Pra sempre estar contigo E beber teus beijos Oh, oh, oh E beber teus beijos 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 E beber teus beijos